Nunca o Zenkai teve tanto em foco como esses últimos dias, mas será que você sabe exatamente quem é o Zenkai? Cara, gente boa, não, nada de quem, é o que é o Zenkai e como ele funciona? Vem comigo que nesse vídeo eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre essa habilidade dos Saiyajins, vamos lá Ei Nerd Trunks, Peter aqui, o mangá de Dragon Ball Super ele trouxe uma situação bem desesperadora para o Goku e para o Vegeta, os dois estão à beira da morte, totalmente sem energia, na capa, com isso tem muita gente acreditando que eles vão usar o Zenkai, quem é esse cara rapaz? Eu sou o cara Não é o cara, é diferente, você sabe o que é o Zenkai? Você provavelmente deve ter ouvido essa palavra aí, mas não sabe exatamente o que ela significa Bom, para a sorte de vocês é isso, Miyake, para sanar a vossa dúvida, tá preparado? Não sei Vamo lá, vamo lá, bom galera, a palavra Zenkai em japonês significa força Bom, é isso pessoal, espero ter ajudado Calma rapaz, é brincadeira, na verdade galera, a palavra foi algo que os fãs criaram para dar nome a essa habilidade única e exclusiva dos Saiyajins, Saiyajins eu também, eu também tenho Zenkai Quando vão acabar as mentiras Essa habilidade de ficar mais forte conforme eles forem sofrendo danos Calma lá, eu vou explicar direitinho o que é essa técnica A gente sabe que os Saiyajins são uma raça naturalmente agressiva, guerreira, a genética deles é específica para isso, tudo favorece para que eles lutem e continuem lutando por anos, até mesmo o gosto por luta é algo que está no sangue Saiyajin E no sangue dos hater também, você hater gosta de luta, ele gosta de se medir, não luta não, ele gosta só de xingar É por isso galera que o Goku e o Vegeta vivem querendo lutar, é da genética deles, bom pelo menos da classe guerreira Outras vantagens Saiyajins para a luta que eu posso citar é o envelhecimento lento, igual o meu Mentira, mentira Para quem não sabe, os Saiyajins mesmo quando chegam a uma certa idade, tipo 40, 50, 60 anos Ainda mantém uma aparência mais jovem e corpo mais jovem Isso tudo para que eles possam continuar lutando o máximo que eles conseguirem Bom galera, dentre essas vantagens, digamos assim A gente tem uma das mais poderosas, o famoso Zenkai, técnica essa que é responsável pelos vários upgrades de poder que o Goku, Vegeta, Gohan e todos os outros Saiyajins tiveram durante todo o anime A habilidade funciona da seguinte maneira, quando o Saiyajin sofre dano físico em combate, o corpo dele recebe o prejuízo E depois que o Saiyajin se recupera, ele fica mais forte, ou seja, quanto mais você bater no Saiyajin e ele se recuperar, mais forte ele vai ficar E isso também funciona durante uma luta, por isso o Goku e Vegeta estão sempre se superando cada vez mais, entendeu? Não Bom galera, mas a utilização mais descarada, né, se a gente pode dizer assim, dessa técnica, foi durante a saga Frieza Quando o Vegeta pediu para que ferissem ele mortalmente e que depois o Dendê curasse ele para que ele voltasse ainda mais forte Ele claramente usou essa vantagem do Zenkai para ganhar uma quantidade absurda de poder em pouco tempo E adivinha? Deu certo! Depois que ele foi ferido mortalmente e o Dendê curou a ferida dele, ele ganhou muito mais de poder instantaneamente Ele praticamente ativou o Rek Galera, essa habilidade do Zenkai funciona para todos os Saiyajins, puro ou híbridos O Gohan também já usou o Zenkai algumas vezes, principalmente nos treinamentos que ele tinha com o Piccolo E durante algumas lutas onde ele chegou no limite dele Ah, vocês lembram do Goku Black? Na primeira luta que ele teve com o Goku, o Goku conseguiu vencer ele, tipo, muito facilmente Se a luta tivesse continuada, é bem provável que o Goku teria derrotado ele ali mesmo Mas depois que voltou para o futuro e viu a capacidade que os Saiyajins tinham O Goku Black simplesmente ficou causando dano no próprio corpo e pedindo para que os armas curassem ele E eles fizeram isso várias e várias vezes E ele deu um upgrade sinistro de poder, cara, upgrade esse que foi capaz de derrotar o Goku, o Vegeta e o Trunks juntos Ok, agora que a gente sabe o que é o Zenkai, deixa eu te explicar porque o pessoal está achando que o Goku e o Vegeta vão usar ele no mangá O Moro no capítulo 46 quase matou os dois Além de ficarem gravemente feridos e quase morrerem, eles ficaram completamente zerados E o corpo deles ainda receberam o máximo de dano possível, ou seja, condições essas perfeitas para que o Zenkai seja ativado De fato, eles vão voltar mais forte Afinal, o Zenkai é uma habilidade passiva dos Saiyajins Eles não precisam usar ela Quando o Goku e o Vegeta recuperarem os poderes totalmente, eles certamente vão estar mais fortes do que quando começaram a lutar Ah, e só para complementar, eu não acho que eles vão usar só o Zenkai Eu também fiz uma teoria alucinante sobre a possibilidade do Goku usar o Migate no Gokui para enfrentar o Moro Eu já postei essa teoria adiantada lá no Netspace para os membros Logo mais ela sai aqui para vocês, agora, Dan Se você quiser participar do Netspace, é só clicar nesse botão que está aí embaixo Seja membro, obrigado Então assim, sabendo que eles têm essa habilidade tão poderosa, você deve estar se perguntando Ah, Vegeta, então por que eles não ficam usando o Zenkai toda hora? Igual os Amazupage, basta pedir para que o Dede fique curando eles Sim, realmente eles poderiam fazer isso e aumentariam o poder deles infinitamente Mas, esse não é o estilo do Goku e muito menos do Vegeta Cara, esse seria um caminho até fácil que eles não aceitariam tomar Afinal, cara, os dois gostam de ficar mais fortes com o próprio esforço e principalmente durante as lutas Mas ok, o que vocês acharam? Curtiram a explicação? Então comenta aí qual a outra habilidade que vocês querem que eu explique aqui para vocês Coloca aí embaixo, faz uma pergunta Se você fizer uma pergunta bacana, eu transformo essa pergunta em vídeo Não esquece o joinha, o seu joinha fortalece demais A comunidade mais forte do YouTube, sem dúvida galera, é a do Dragon Ball Preciso muito do seu joinha, que o seu joinha fortalece demais E olha só, se você ainda não é inscrito, o que é isso, hein? Tá me conhecendo hoje, não tá? Fala a verdade Eu tô te falando, eu tô aqui há 5 anos de você estar me conhecendo hoje, rapá Eu sabia que você tava aí, sabia que eu sabia que você tava aí Se inscreve aqui, ó Se inscreve aqui, vídeos todos os dias, 5 anos nerdísticos para vocês Então se inscreve e clica no sininho Obrigado de coração, até a próxima, fui! Tchau 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 Tchau